Subiu para 13 o número de cidades da região que decretaram situação de emergência por conta dos problemas provocados pela falta de combustível. Separei aqui no telão quais são esses municípios. Então, essa tarde, decretaram estado de emergência na região de Presidente Prudente, IEP, João Ramalho, Pirapozinho, Rancharia e Itaciba. Esses municípios se unem, então, aos que já haviam anunciado anteriormente a situação de emergência, que eram na região de Prudente, Presidente Venceslau, aliás, que são, né? Presidente Venceslau, Sagres, Santo Anastácio. Na região de Arassatuba, Arassatuba, Birigui, Guararapes, Ilha Solteira. E em São José do Rio Preto, a cidade de São José do Rio Preto.